Quem dera eu Chegar em casa Me encontrar com ela Ver esta noite Os carinhos dela E os meus filhinhos Para abraçar Esperança morta De um amor que se foi Só ficou a saudade E no peito uma dor Eu choro Por ter perdido este amor Esperança morta De um amor que se foi Só ficou a saudade E no peito uma dor Eu choro Por ter perdido este amor Eu choro Por ter perdido este amor Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro A CIDADE NO BRASIL